Porque o Barcelona está a detalhes de anunciar Xaver Nandes como seu novo técnico. O Coman não resistiu ao início de temporada. Vejam só vocês, o Barcelona nos últimos dois anos, três técnicos. Eu acabei de chegar de um programa da televisão espanhola aqui, e os caras me deram boa tarde e falaram, o Barcelona está parecendo um clube brasileiro, hein, Marcelo? Ainda tive que ouvir essa. Ontem o Coman caiu, cinco vitórias em 13 jogos dessa temporada. O Barcelona, na Liga Espanhola, ontem jogava Osasuna e Real Madrid, logo depois do jogo do Barça. E a pergunta que se faziam aqui era para quem o Barcelona tinha que torcer. Para Osasuna tirar ponto do Real Madrid ou para o Real Madrid tirar ponto do Osasuna, que hoje é mais confronto direto para o Barcelona. Para você ter uma ideia de como é que está a coisa. Coman saiu, o Xavi é a bola da vez. Desde ontem à noite já é tido como nome que o Barcelona quer, que ele quer também. E que, se tudo der certo, vai ser. Ele está negociando a sua saída do Alsade. O Alsade tem dois jogos importantes para fazer nesse final de semana e no meio da semana que vem. Depois tem uma parada de quase dois meses. Dá tempo de chegar a um outro cara, de assumir o time deles e tal. Mas o Barcelona que é o chave agora. Porque dia 2, terça-feira, tem uma decisão na Liga dos Campeões contra o Dinamo de Kiev. E não gostaria de ter um técnico interino. O técnico interino vai ser o Sérgio Barroã. Vocês vão se lembrar bem, né, que lateral esquerdo do Barça tomou um baile do Vitor, do Cafu, na final do Mundial de 92. O Miller deu um nó nele no primeiro gol. Não deu um nó que até hoje ele usa colchão ortopédico. Por causa do nó que o Miller deu nele no primeiro gol. E é técnico do time B e vai sumir interinamente. Mas é isso, o Barcelona trocando de técnico não deu para o gol. Ah, não, eu errei. O Miller deu um nó no Ferré, não foi no Sérgio, não. No Ferré, que era lateral direita. Deu um nó lateral direita. É errado. O Miller deu um baile no Ferré, é verdade. É. Eu acho que foram Vitor e Cafu, porque acho que o Cafu jogava como um ponta direito, ou meia direito, ou menos em dois no São Paulo. Aberto e o Vitor era lateral. Isso, era. E o Vitor era lateral e o Cafu era ponto. Isso mesmo. Perfeito. Os dois deram uma bagunçada no Sérgio naquele jogo. São Paulo ganhou com o gol do Raí e tal. De virada. Enfim, ele vai ser o técnico do Barcelona, provavelmente, depois de amanhã contra o Alavés, terça-feira contra o Dinamo de Kiev e depois contra o Celso de Vigo. Tem parada para a data FIFA, chega o Xavi e começa a trabalhar. A partida aí acho que vai ter um tanto de pergunta, né? Se é simplesmente apostar em mais uma figurinha carimbada como o Xavi é, na filosofia que ele traz. Ele fala muito bem sobre como jogar futebol. Outra coisa é treinar no Alçade do Catar. Então, acho que são perguntas que até vão ficar mais fáceis de responder depois que ele efetivamente trabalhar. Mas a crise chegou por aqui, a ponto que o técnico caiu. E mais, hein? Aparentemente, ele não ia cair. Porque a cronologia das informações são de que, quando o Barcelona estava saindo de Vallecas, que fica na periferia de Madrid, não ia tomar nenhuma decisão na noite de ontem. Só que a entrevista coletiva do Coman foi tão surreal, dizendo que o time jogou bem, que tinha merecido ganhar do incrível Raio Vallecano e tal, que os caras mudaram de ideia e demitiram ele no avião. Ele decolou empregado e pousou demitido. 100% Brasil isso, hein, Breck? Isso é muito legal. Vários técnicos aqui caíram mais pela entrevista do que pela... Recentemente, vários caíram aqui mais pelo que falaram na entrevista. E aí o cara fala, pô, ele pensou isso? Ele achou isso mesmo? Então vamos ter demitido. Do que ele, de fato, pelo coisa. Aqui já teve demissão no aeroporto, já teve demissão dentro do avião. Ó, tô gostando. Esse teu Barcelona aí tá ficando igual a nós aqui. Tá ficando bom, viu, Breck? Não, e o domingo teve ataque ao carro do Coma, né? O domingo teve ataque ao carro do Coma, perdeu o clássico com o Real Madrid na saída do campeonato, era um tapa no capô do carro dele, no vidro do carro. Aí não pode, aí não pode. Não pode, mas é, cá entre nós, acontece bastante no Brasil e aqui é mais incomum. Mas aconteceu também. Mas aconteceu também, foi bastante repudiado aqui por todos os lados e tal. Enfim, é esse super brasileiro, o Barcelona, que daqui a cinco dias, seis dias, tem que ganhar do Dinamo de Kiev, torcer pro Benfica no raspar ponto contra o Bayern, pra decidirem a vida dos dois no final de novembro aqui na Liga dos Campeões. Ô, Beckler, você pontuou algo bem importante. E a tua experiência cobrindo o Barcelona, ela nos encanta. E justamente por isso eu acho importante a gente trazer a tua opinião. Em relação ao teu feeling, em relação a informações também. A diretoria do Barcelona hoje está colocando um escudo. Ela tá abrindo mão, digamos assim, de qualquer responsabilidade ao optar por um ídolo recente do clube. Como ela tem feito numa sequência aí de treinadores recentes. É isso. Essa é a tua sensação. Ela não quer assumir nenhuma responsabilidade. Vamos colocar grandes ídolos, grandes escudos, fizeram história aqui, e aí se der certo, deu? Eu acho que quando o Coman chegou, e era outra diretoria, ainda era o Bartomeu, aliás, caíram no mesmo dia. O Bartomeu renunciou em 27 de outubro de 2020, e o Coman caiu em 27 de outubro de 2021. Acho que quando o Coman foi contratado, Fragoso, era isso. Vamos contratar uma figurinha, um cromo, uma figurinha dessas especiais e tal. O cara fez gol no final de Liga dos Campeões com o Barça. E ele vai ser o porta-voz, o técnico, a cara do clube, vai ser tudo. Agora, eu acho que não. No mercado não tem outros técnicos que conheçam o Barcelona, que conheçam o contexto, o dia-a-dia, o que é esse clube como chave. As ideias de futebol dele compactuam com o que o Barcelona entende que se deve jogar, a maneira de jogar, a maneira de entender futebol, a maneira de preparar jogos. A questão é que o Chave está chegando tarde. O Barcelona já perdeu dois meses de temporada. Então, a questão não é nem trazer o Chave, que é uma grande incógnita, como o Guardiola também era quando assumiu e foi o Laporta que contratou o Guardiola pela falta de experiência. Mas a questão é contratar o Chave só em novembro. O Chave tinha que ter sido contratado em julho, tinha que ter feito pré-temporada, tinha que ter indicado o jogador, tinha que ter impedido a contratação de Luke de Jong. Ele está chegando dois meses depois, dez rodadas de campeonato espanhol depois e três rodadas de Champions depois. Então, a questão é muito mais, não é um escudo, mas é um técnico que tem credenciais e todos os caminhos naturais levam ao Chave, mas não em novembro. O grande erro dessa diretoria é não ter feito isso lá atrás. É, o ponto em relação ao Laporta mesmo, que agora está comandando as decisões. Ivesse, a gente tem alguns exemplos de ídolos que assumem e que dão certo e que dão errado. A gente pode puxar aqui pela cabeça o Pilo na Juventus, o Lampard no Chelsea, que não funcionaram, você tem o Guardiola Luiz Henrique no Barcelona, que funcionaram, o Zidane no Real Madrid, que funcionou. Você tem também exemplos brasileiros, já que estamos à Brasileirã do Barcelona. Você tem o Felipão no Palmeiras, que funcionou, como eu disse, o Rogério no São Paulo também. O Felipão no Grêmio, mais recentemente. Falcão no Inter. Falcão no Inter. Eu acho que usar a percepção estatística de quantos deram certo e quantos deram errado, a gente vai achar 50-50. O que você acha do Chave chegando, porque uma coisa é você trazer um Felipão que tem trocentos anos de carreira e vai ser um escudo que tem uma certa experiência. O Chave já é um cara que, como o Beckler disse, trabalhou no Alçade, eu até separei alguns números aqui. Foram 100 jogos no Alçade, 100 jogos, números exatos que eu peguei aqui. E desses 100 jogos, 66 vitórias, 16 empates e 14 derrotas. E ele foi campeão pra caramba lá. Supercopa do Qatar em 2019, Copa do Qatar 2020-2021, Copa do Emir do Qatar 2020-2021, Qatar Stars Cup 2019-2020, Stars League 2020-2021, enfim, não faltou título, Bessi. Ele tem 34 jogos, 34 jogos de invencibilidade na incrível Liga Qatar, mas aqui ele joga, que está a 7 jogos e ser o recorde do país, que é de 41 jogos. É um bom número de jogos de invencibilidade na sua liga local. É um ótimo número. E nessa temporada, pelo que eu vi, 7 jogos, 7 vitórias e ponto final. Então, Bessi, o que tirar dessa escolha? É um risco? O Chave é uma aposta? Ou ele, na verdade, não é uma aposta? Porque 3 anos treinando uma equipe com tantos resultados, já passou por várias circunstâncias diferentes e já tem a experiência como jogador. Vamos lá. Acho que a veia de repórter, o Fragoso, te pegou aí, que você emendou umas 4 ou 5 em uma só, que é tanta coisa para eu falar, mas vamos lá. Não, não, vamos tentar, vamos tentar, porque assim, e o Marcelo fica à vontade para interromper quando ele achar que eu estou falando alguma barbaridade, que com certeza vai acontecer. O futebol é maravilhoso porque você não tem receita, você ganha jogando bem, ganha jogando mal, você ganha com craque, ganha com butinudo, você ganha atacando, ganha defendendo, então assim, você ganha com um treinador e perde quando ele volta, você ganha, não tem muita receita. Um ponto é, o que o Barcelona quer com o Chave? Ele quer um rosto conhecido ou ele quer alguém, para um arquiteto? Essa é a primeira pergunta. Você tem aqueles, aqueles, tipo aquelas coisas que você aprende em coaching, em curso de coaching, aquelas coisas que você vai respondendo sim ou não, aí você fala, tem uma pergunta e se você responde sim vai para um lado, se você responde não vai para o outro. O que o Barcelona quer? Ele quer um escudo? A resposta é uma. Ele quer um arquiteto de algo que vai ser construído na frente e a gente está com a Sagrada Família ali que quer uma coisa disso, de uma construção que não termina nunca. O que o Barcelona quer? Esse é o primeiro ponto. Estava muito na cara que o Bartomeu, e acho que a gente não precisa perder tempo falando do Bartomeu, o Bartomeu queria um escudo. Ele foi buscar o técnico do primeiro título da Champions, do gol do título da Champions, do primeiro título da Champions, que era o Camus, e que foi um jogador histórico para o Barcelona, um dos maiores, o zagueiro que mais fez gol e tudo mais aquilo, gol do título, e aí você não olhou. O currículo do Camus, como treinador de clube, indicava o Barcelona? Não, falamos sobre isso antes. O modo de jogo do Camus, indicava o Barcelona? Não, falamos isso. E não adianta falar assim, ah, você está falando isso agora. Não, tem vídeo meu disso, sobre isso. O Marcelo gravou vídeo falando sobre isso. Então assim, não é porque deu errado agora, então esse é o ponto. Beleza, esse é o primeiro ponto. que quer o Barcelona com o Xavi. O segundo, Liga Catari. A Liga Catari fica até difícil para a gente analisar o que representam esses sete títulos do Xavi, porque a gente não conhece. Eu não sei qual é a diferença da Liga do Emir para a Copa do Catar, para o Campeonato Catar, eu não sei. Quando você diz aqui, ah, ganhou o Campeonato Espanhol, você sabe o nível de dificuldade que tem. Ganhou a Copa do Rei, você sabe qual é o nível de dificuldade que tem. Então você consegue. Eu não sei no Catar. Mas é uma experiência válida para você comandar o grupo, para você lidar com as pessoas, para você ter que barrar um jogador, para você ter que promover um jogador, para você fazer uma substituição com 15 do primeiro tempo se você precisar. Isso são experiências que vão somando. vão somando, tá? Esse é o primeiro ponto. Você citou aí o Pirlo. O Pirlo deu errado, mas eu, se fosse dono da Juventus, antes de demitir o Pirlo, eu demitiria quem contratou o Pirlo. É o primeiro ponto. O Lampard. O Lampard deu errado no Chelsea? Eu não sei responder. Eu diria que não. Se você perguntar o Lampard deu errado, eu diria que não. Porque o Lampard chegou numa época que o Chelsea não podia contratar para trabalhar com jovens. O Mount está aí. O Tame Abraham, que hoje está emprestado, está aí. Você tem... O Rhys James lateral. O Rhys James lateral. O Rhys James, está aí. Você tem o Domori, que foi lançado lá. Hã? Domori. É, o Christy sempre foi mais... O Christy sempre foi mais... Com ele, politico. Então, eu acho que o Lampard deu certo. Agora, teve um prazo de validade porque a direção do Chelsea é uma máquina de moeda técnico também. Então, acho que isso precisa ser analisado. O Barcelona está trazendo o Xavi para ser campeão nesse ano ou no ano que vem? Se a resposta for sim, vão fazer bobagem. Se a resposta for não, é ótimo trazer o Xavi. Porque, como disse o Guardiola, como disse o Becler, conhece o clube, é um rosto, sabe fazer, sabe jogar do jeito que o Barcelona gosta. Vai depender disso. Eu acho que o Laporta, por ter trabalhado tanto com o Xavi assim, por ter dado a oportunidade para o Guardiola e tudo, eu acho que o Laporta não vai trazer como escudo. E os dois exemplos que deram certo, o Zidane e o Xavi, eles tinham trabalhado no Chimes B, né? O Zidane tinha sido auxiliado ao Antelote uma temporada inteira, e isso é muito bom, e tinha trabalhado no Castilha um ano e meio, uma temporada e meia. O Guardiola tinha trabalhado na temporada no Barça B. Eu acho que são coisas importantes. E aí, se você fizer ali um balanço, talvez o que o Xavi viveu no Catar seja próximo de ter trabalhado no time B, talvez em nível de complexidade para você pegar a experiência. Então, acho que ele não vai chegar zerado. Acho que o problema do Xavi, a questão do Xavi é mais do que o Barcelona quer contratando o Xavi do que se o Xavi pode ser ou não um bom treinador.